Joga pra ali em cima Pra onde? Pra traseira Pra onde? Passa na corda do pé dela e dá um tom pra cá É melhor né não? Vamos lá, arrasta ela pra cá ó Aí ó Melhor tombar ela Cuidado João Padre, vou dar um coxa Cê não muda a cabeça Morrendo aqui não dá o fim Peraí, nota aí Aqui nós tá uma turma, aqui nós é Três, seis, nove, três, onze Pessoa Nós tá aqui ó Tirando a vaca do brejo aqui A vaca foi pro brejo O sistema bruto viu Daqui não vem trator, não vem nada A turma aqui é tudo unida E a serra aqui é braba Então tá todo mundo aqui Empenhado aqui pra recuperar a vida Dessa Dessa animal aqui Viu? Aqui é o O sistema é diferente Fijão na velha Fijão na parada aí E aqui é com Jesus Cristo Cê não quer sortar a cabeça Não é amarrar nas mãos não? É, tá bom Tchau Tchau